Tinha uma antiga música do rebanhão que dizia assim Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja Pois se você inventasse de fazer um, já seria muito pra você É meu, somente meu Todo trabalho Seu trabalho Seu trabalho Seu trabalho Aleluia Seu trabalho O seu trabalho É descansar em mim Seu trabalho é descansar Seu trabalho é descansar Seu trabalho é descansar A Bíblia diz que o reino de Deus é assim Um homem lançou a semente da palavra na terra Vai dormir Ele foi dormir A semente trabalhou sozinha Não sabendo ele como No dia certo Tava lá Vai dormir Vai descansar Para de trabalhar Para de trabalhar meu querido Não estou dizendo para você abandonar as suas obrigações Mas nelas Você descansa Aleluia Aleluia A graça está lá O evangelho está lá Irmão A boa notícia É Eu fiz Agora descansa Agora recebe No feriado de carnaval Vamos festejar a palavra da fé Em Campina Grande Acampamento 2016 De 5 a 9 de fevereiro Na sede da Igreja Verbo da Vida Em Campina Grande Pastor João Roberto Albuquerque Manuel Dias Sérgio Pessoa E Marcos Honório Júnior Céus e Terra Podem passar A palavra Não passará jamais Ensinos e pregações Que transformarão A sua vida Quando nós aprendermos A ouvir Em coisas pequenas Se preparem para coisas grandiosas Que Deus vai dar Ordens a você Um tempo de refrigério Louvor Adoração E também muita comunhão Vai se cumprir o Salmo 133 Por causa da unidade Deus vai ordenar a benção O mover do Espírito Santo Trará consolo Edificação E direção Para todo o ano Um ambiente de fé Que alargará a sua visão Deus pode nos fazer abundar Em toda graça Com o propósito De termos sempre em tudo Ampla suficiência Para superar Abundar em toda boa hora Acampamento Verbo da Vida 2016 De 5 a 9 de fevereiro Pela manhã Às 9h30 E à noite Às 19h30 Entrada gratuita Reserve já na agenda A sua vida Não será mais a mesma Um tempo de refrigério